Ó, tá aí, chaveamento. Alguma surpresa, fora a Áustria, ter caído, assim, dá pra gente considerar, por exemplo, a Suíça como a grande surpresa dessa Eurocopa? Eu tive surpresa só de atuação, que é a má atuação de Portugal ontem. Muito ansiosa, né, a seleção portuguesa, principalmente. De classificação e tal, nada me surpreendeu. Eu, inclusive, na simulação que a gente fez antes das oitavas, achava que a Inglaterra cairia da Eslováquia e teve um passo do paraíso. Então me chamou a atenção simplesmente a atuação. Esperava realmente que a Romênia fosse a mais frágil. A Romênia passou num grupo muito esquisito com 3x0 em real sobre a Ucrânia e hoje jogou muito, muito mal contra Países Baixos. E, de resto, era bem esperado. A Alemanha com dificuldade contra a Dinamarca, Suíça, eu achava que passaria da Itália. E hoje, um gol com um minuto de jogo, um grande jogo do Demiral. Acho que hoje era bem esperado que qualquer um dos dois pudesse passar. Olha lá, o Gabriel já fez questão de colocar o print. Agora, pra falar de... Bom, surpreendente, ou talvez não o que a gente esperava tanto, ao menos eu não esperava tanto de atuação, a França pra mim também decepcionou, tá? Acho que sim. Do que mostrou em campo. Assim, a fase de grupos foi decepcionante pra mim em termos de atuação, mas esperava que no mata-mata, enfim, pudesse crescer um pouco e decepcionou. Eu acho que pra além da França, a Bélgica também, assim, foi um jogo ruim, né? Assim, é um jogo que poderia ter sido muito bom, mas foi um jogo ruim. Uma França pouco inspirada, uma Bélgica covarde, recuada, né? O Tedesco saindo pela porta dos fundos dessa Eurocopa, acho que também a relação com o elenco não é muito boa, já vi alguns indícios. Enfim, Courtois também nem foi, mas também tá movimentando esse clima na seleção da Bélgica. A Inglaterra que, diferentemente do Becker, eu esperava que fosse clicar. Não que fosse ser mil maravilhas, mas jogar tão mal mais uma vez, eu acho um absurdo. E assim como contra a Itália, a Suíça entra como favorita. Eu acho que a Itália ser eliminada pela Suíça, acho que a forma como foi, deixa muito nos holofotes a seleção italiana, né? A Clarinha até falava, é uma seleção que tá passando por uma transição geracional, né? A gente vê muitos jogadores jovens, mas a forma como a Itália foi eliminada também me chamou a atenção. Acho que a Suíça era a favorita, tá? Pelo que tem mostrado nos últimos grandes torneios, a seleção da Suíça. Mas a forma como a Itália foi eliminada, assim, não apresentando absolutamente nada, me chamou a atenção também. Eu botava a Suíça como favorita, mas a forma como foi, acho que também a gente tem que ligar de novo um sinal de alerta para essa seleção italiana, que eu não sei até que ponto a última Eurocopa foi bom ou ruim para a Itália, né? Nessa evolução, porque parece que tinha entrado, que tinha engrenado, e aí volta de novo a ser eliminada da forma que é nessa Eurocopa. A Eurocopa ruim da Itália, para mim, o principal responsável é o Spalletti. Eu falei aqui algumas vezes, até antes, enfim, da eliminação, de que eu acho que essa Itália tem talento, eu acho que tem bons jogadores. Eu imaginava que pudesse evoluir um pouco mais com o Spalletti, não só dentro da competição, mas também com o trabalho que ele já tem há algum tempo. Mas a eliminação, para mim, está bem na conta do Spalletti. Acho que ele teve decisões erradas durante todo o processo da escolha de jogadores, alguns jogadores sem ritmo que ele apostou, o próprio Fadioli, que não tinha jogo completo ainda, foi um jogador que ele confiou em momentos que, na minha opinião, não deveria confiar por uma questão física. Acho que é um jogador talentoso, mas não é um jogador, para mim, que deveria estar recebendo essa confiança nesse momento. O Di Laurentiis fez uma péssima temporada e foi um jogador que ele também não abriu mão na Eurocopa. Enfim, acho que o Spalletti tem uma parcela de culpa importante nessa eliminação. Cara, da Itália, eu acho que a geração é ruim, sim. E eu acho que os fracassos recentes da Itália não são porque... Igual, o mau plano do Spalletti eu também acho, porque você tem que pegar o que você tem na mão. Se você não tem um grande time, joga todo fechado, uma bola para cima para ver se um atacante ganha vida lá na frente, eu acho que é melhor do que jogar no 4-3-3, de peito aberto, tentando jogar aparentemente, porque não deu nem para ver na prática, mas aparentemente como o Napoli queria fazer. Cara, do meio para frente, a Itália tem um jogador, que é o Barella. E quem é o jogador de resolver jogo? É um motorzinho. Se a gente pega os reservas de Portugal, os reservas da França, da Inglaterra, da Alemanha e da Espanha, os reservas de pelo menos cinco seleções dessa Euro, eles poderiam ser, boa parte deles, titulares da Itália, do meio para frente. Do meio para trás, não. De Lorenzo, o Calafiore, o Bastoni, o Di Marco, em teoria, pelo menos, esses caras são, Donnarumma, com a seleção joga muito bem. Do meio para frente, a Itália não tem ninguém. A Itália tem um jogador que é um motorzinho. Se você pegar as reservas de cinco seleções europeias, e por que isso acontece? Porque os clubes italianos estão sucateados. A Itália não forma jogador. Olha a quantidade de jogador que formam esses outros países. Outra coisa é que não consiga fazer time, que o técnico da Inglaterra não consiga dar um conjunto, que Portugal tenha jogado mal contra a Eslovénia, e a França ainda não tem estreado na Euro. Tem três gols, dois contras, um de pênalti. Tudo bem. Mas os jogadores estão lá. Se vai jogar melhor ou pior e tal, aí tem que ver. Mas se você tem maus jogadores, ou se você não tem jogadores bons o suficiente, como uma tetracampeã mundial, e a Itália não tem, o problema está na formação. A Itália forma mal os jogadores. O principal clube italiano é a Juventus, que há muito tempo não serve jogador de lá. Até tradicionalmente a Juventus é a mais aquisitora. Ela é mais de comprar jogadores que vêm da Argentina, que vêm de outros lugares, para lá. Mas os outros clubes da Itália há muito tempo não formam ninguém. Não é um país que perdeu o fio da meada de fazer jogadores. Eu sei que eu posso gerar alguma polêmica falando isso, mas para mim, e eu deixei claro isso, eu entendo que a Clara não concorde, o Becler talvez concorde um pouco mais, a Suíça coletivamente é muito melhor que a Itália. A Suíça sabe o que quer fazer, é um time bem ajeitado. E para mim, individualmente, a Suíça tem algumas peças. Se você comparar todos com todos, talvez vai dar igual. Mas tem algumas peças que a Itália não tem e que individualmente são melhores. A Itália não tem o Chaka, cara. Você vê o que jogou o Friuli. Mas poucos têm, né? Assim, o Chaka é um jogador difícil de achar por aí, não um cara qualquer. Sim, mas você tem hoje, né? Você tem o Rodri, por exemplo, é um jogador assim, o Toni Kroos é isso para a Alemanha, né? Você tem algumas seleções que têm esse cara. Por exemplo, o Bruno Guimarães poderia ser para o Brasil, ainda não foi com a camisa da seleção brasileira, mas a nível de talento, a nível de talento ele pode ser um cara desse perfil. Mas assim, o que eu quero dizer com isso é que individualmente me choca que a Suíça seja melhor que a Itália também, em vários aspectos. E não me chocou nada, não foi surpresa, a eliminação da Itália, pelo que eu vi na fase de grupos. Então, dos times que estão jogando mais bola hoje na Eurocopa, eu ziquei a Áustria, mas talvez vou zicar os outros agora, a Espanha, a Alemanha e a Suíça, dos times que estão aí nas quartas de final. Vocês fazem algum adendo para mais um? Não, inclusive acho uma pena que Espanha e a Alemanha se enfrentem agora, né? Os dois melhores times, um deles vai ter que cair enquanto Portugal ou França vai chegar nas semifinais. Portugal e França não jogaram como semifinalistas. Podem até jogar nas quartas de final, tá? Mas até agora não jogaram como semifinalistas. Alemanha e Espanha sim, e uma delas não será. São coisas de cruzamento e tudo bem. Agora, é impressionante a quantidade de seleção com bons jogadores jogando mal. É um denominador comum, seja na Europa, seja na América do Sul. Assim, é raro você ver o que a gente está vendo na Espanha e na Alemanha. E na Suíça nem se fala, né? Mas França, Portugal, Inglaterra, Brasil. Não é fácil, gente. Quando você olha, vai criticar o Dorival Júnior, tem o Southgate, tem o The Champs. Cada um tem o próprio crédito, né? O The Champs tem duas finais seguidas de Copa do Mundo, por exemplo, com o título vencido. O Dorival acabou de chegar, o Southgate conquistou resultados que não bateram em título, mas que são expressivos para a história da Inglaterra. Mas o denominador comum é que tem muita gente jogando abaixo do que pode. Vou ler Superchats. Daqui a pouco a gente vai falar de Portugal, mais especificamente, né? Porque Papai Cris chorou e a gente vai trazer todas as nossas opiniões aqui, que está hypado esse assunto. Então segura aí que vai rolar. Mas antes, vamos lá. Tem o Luiz de Lauro, mandou aqui para vocês, qual foi a melhor partida das oitavas? Vocês viram? Eu não sei se eu vi todas. Agora eu estou... Eu não vi todas, mas Turquia-Austria foi... É, eu ia dizer Turquia-Austria. Essa foi a mais emocionante, né? A defesa que faz o goleiro da Turquia. E a atuação do Demiral, para mim, é uma das melhores atuações da Euro até aqui. Alemanha e Dinamarca foi muito bom. Uma pena o jogo ter ficado parado meia hora, porque tirou ritmo, mas desde o primeiro minuto a Alemanha tem um gol anulado, né? Por uma falta. E a melhor atuação, mais uma vez, foi da Espanha, né? O 4x1 é extremamente mentiroso. Era para ter sido 7x8x1. Alguém mais? Não, acho que é isso aí mesmo. Vai por aí? Eu acho que é isso aí mesmo, sim. A segunda grande atuação é de países baixos. Só que a... Bom, a Georgia talvez fosse a segunda seleção mais fraca, mas a Romênia também é muito abaixo, né? Maior ou com 24 seleções é demais. eu acho que é isso aí. eu acho que é isso aí. E aí, E aí,